E a Prefeitura de Bom Retiro do Sul divulgou imagens impressionantes do antes e depois da tragédia. A cidade fica a 178 quilômetros de Porto Alegre. Vamos dar uma olhada no antes e depois. Nessas imagens é possível ver o nível a que chegou a água. Alguns locais, essa água ultrapassou a altura das janelas das casas. Além de não ter onde morar, muitas famílias que sobrevivem da agricultura na zona rural perderam plantações, materiais de trabalho. A região, neste momento, está sem comunicação com as cidades vizinhas. Mais áreas afetadas e mais relatos de como essas pessoas estão enfrentando essa que é a maior tragédia já registrada no Rio Grande do Sul.